Sejam bem-vindos, eu sou o Jagger e estou aqui com mais um vídeo de Brawl Stars. Galera, eu estava ansioso para esse momento. Jagger Old School, Forever and Never, Together Alone, Domingueira Braba. E o que eu vou fazer hoje, galera? O que o Jagger vai fazer hoje, meu querido? Vamos abrir 33 cofres aí para ver se a gente pega esse Crow, não é mesmo? Eu sei que está chegando atualização, tem muita coisa da atualização. Inclusive, quando eu estiver abrindo os cofres, eu vou falar sobre a atualização que provavelmente tem um sneak peek de um... Provavelmente não, tem um sneak peek de um personagem, mas eu não acho que eles vão trazer só isso. Vai ter outros personagens e vai ter outros mapas e vai ser uma big atualização. Então, bora... Ah, está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito? Se inscreve aí, já manda aquele like, já aperta o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Tem vídeo de Brawl Stars todos os dias. Eu estou fazendo essa abertura aqui hoje, mas provavelmente essa vai ser a última antes da atualização. E aí agora eu vou pegar Gold para conseguir o máximo de Gold possível para a gente abrir direto na atualização, beleza? Então, bora! Vamos fazer essas aberturas aí sem enrolação e vamos que vamos, né? Só deixa eu ver... Alô, alô, alô? Beleza? Alô? Beleza? Deixa eu ver se está tudo... Eu podia pegar mais Gold, mas eu não vou, viu, galera? Vamos abrir por enquanto esse aqui que está bom. 33 cofres. Está ótimo, não está ótimo? Eu acho que está ótimo. Então, bora lá! Deixa eu aumentar um pouco o som aqui. Vai dar uma fricada aí, mas é nóis. Um Danamike que virou um chip. Outro Danamike que virou outro chip. Provavelmente não vai vir nada, galera, mas, né? Vamos lá! Um Colt, mais um chip. Rumo aos 500 chips, hein, galera? Mais um de Elixir. Mais outro de Elixir. O bom é que eu vou pegando Elixir e aí quando chegar o personagem novo, eu já vou comprar ele com chips e eu já vou tacar ele no 15 forever and ever para não jogar, porque quando sair a atualização vocês estão ligados, né? Vai ter vídeo sobre todos os personagens porque eu vou comprar tudo. Duplicate Jesse. Beleza! Quase 320 chips. Agora temos 320 chips e 25 cofres ainda para abrir. Bora lá! E agora não veio nada demais, hein, galera? Um Danamike. Opa! 200 de Coindoubler. Muito bem. Mais um de Elixir. Isso, Coindoubler, é legal, cara. Se for ver aqui, ó. Então, galera, sobre a atualização, eu não acho que só vai vir... Eles mandaram um sneak peek de um personagem, mas provavelmente vão vir uns três personagens. Deve vir um mítico, um lendário e um raro. Bom, um mítico, um épico e um lendário. No mínimo vão vir três personagens, cara. Fora esse que ele mostrou que tá com uma cara de ser épico e não uma cara de ser nem lendário e nem mítico, tá? Então, bora lá, ó. Um Duplicate Bull. Provavelmente vão vir mapas novos, eles vão corrigir algumas coisas, tipo showdown, porque a galera só joga showdown, cara. Não tem graça. Não tem graça. Esse jogo é pra ser um jogo multiplayer e a galera só tem jogado X1 no showdown. E aí, pra mim, não vejo graça em jogar. Tem mais 20 cofres pra abrir, vamos lá. Humanita. Vem, lendária. Ô, Supercell. 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 Bora lá. Um Dinamike. Dois de Elixir. Opa! Cinco de Elixir. Não, não, não ficarei entristecido, né? Porque eu tô com alguns 15 já. Mas é isso aí. Opa, mais três de Elixir. Muito bem. Então, galera, eu acho que vai ser uma mega atualização, cara. Mas uma atualização gigante mesmo. E faz muito tempo que eles não mandam nada, cara. Não é possível que eles não estejam fazendo nada. Nem uma minor, né? Que a gente... Quando você faz uma atualização, você tem uma pequena e uma grande. Nem as pequenininhas eles estão fazendo. Eu sei que tem dois tipos de atualização também. O server side, que é do lado do servidor. E o nosso do cliente, né, cara? Quando eles fazem esse tipo de atualização, onde vem personagem novo, ou novo, ele tá fazendo no servidor e no cliente. Mas eu sei que eles estão fazendo coisa no servidor só também, né? Mas a gente precisa ver alguma coisa, né, cara? A gente precisa ver uma movimentação da galera pra não ver que o jogo não tá esquecido, não é mesmo? Pô, eu gosto tanto desse jogo aqui, cara. Eu já tô desde junho, 28 de junho, que eu faço vídeo de Brawl Stars todos os dias, galera. E vou falar pra você. Caiu bastante, hein? Precisava que tivesse mais aí. Precisava que tivesse atualização e tudo mais pra fomentar a galera aí, cara. Android? Tem que vir pra Android, cara. Quero jogar... Vocês já sabem, né? Quero jogar no banheiro, velho. Então vamos lá. Faltou mais 12 só. Já vamos abrir naquele estilinho rápido. Um Bull. Bom, 330, cara. Dois de Elixir. Podia vir uma épica. Opa! Cara, não vou reclamar não, ó. Tô com 1.300. Não vou reclamar, cara. Eu tava com receio aqui, porque eu tenho 50 gemas ainda. Ainda eu consigo comprar esse Coin Boost aqui, cara. Eu ganhei 400, né? Vamos lá. Mais 8 finalizando, galera. Não vai vir nada demais. Mas o importante é que... Acabou-se o Jaguar Nutella e agora é o Jaguar Raiz fazendo abertura de baú todo domingão, né, galera? Só... Esse é o último antes da atualização, né, velho? Senão eu não vou conseguir Gold. Eu pretendo ficar com 9.999, que é o máximo pra eu conseguir abrir o máximo de coisas possíveis. Apesar que eu acho que vai vir promoção na loja também, cara. Quando sair esse... Esse... Essa atualização aí que eles estão prometendo. Mais um de Elixir. Só faltam 3 cofres aí, cara. Não vai ter muito. Mas vamos que vamos. É nóis, hein? Humanita. O último cofrezinho, galera. E é um Dynamite. Muito bom. 336, cara. Eu preciso de... Pra 500 vai demorar bastante aí, cara. Vai ter... Tem... É... 664? É isso? Não. 664 pra gente pegar 500. Então tem muito... Muito coach pra abrir ainda. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Não veio nada. Não veio nada de bom. Tem 43. Podia deixar um full aqui, mas não vou deixar não. Tô guardando Elixir também. Então se você curtiu, já deixa seu like aí, cara. Coloca a hashtag baú. Você viu até agora. E é nóis. Valeu. Falou. Aquele abraço.